Olha, eu estou no Aeroporto Internacional Pátrio do Surveio, respeito a volta das 6 horas mais ou menos ao país, vindo de Lisboa. Estamos, justamente, na sala de desembarque. Houve uma situação menos boa no avião, a cor do avião, porque foram escolhidas algumas pessoas que saíram primeiro, toda a gente. Como se fossem pessoas especiais, quando todos nós obrigámos um mesmo documento, uma mesma nacionalidade, e, portanto, somos iguais perante a lei, iguais como toda a gente que estava no aeroporto. Bom, chamaram os nomes de filhos de gente da horta de superiores, mas essa é a imagem do aeroporto, essa é a imagem do aeroporto, de gente que está à espera. Enchemos um formulário, esse formulário está agora, sim, de nesse momento, toda a gente está mudada dessa forma. Repito, o voo entre Porto, o voo do Porto chegou primeiro que o voo de Lisboa, chegou por volta das 5 da manhã, as pessoas foram encontradas no aeroporto, do aeroporto, e esse é o estado no aeroporto. Queremos sair daqui! Queremos sair daqui, queremos sair daqui, queremos sair daqui. Olha o meu filho a desmaiar aqui, porque desde ontem ele não se alimenta, estamos aqui dez e cinco horas, não temos sequer nenhuma resposta, somos tratados como se fosse um lixo, nós queremos uma resposta, nem que seja agora. Queremos sair daqui, queremos sair daqui, queremos sair daqui. que também estão retidos aqui, e a primeira era que saíssemos daqui ordenadamente para irmos ao Calumbo ou à Barra do Kwanza, mas não se decidiu nada. Se sabe é que há pessoas aqui que daqui a bocado vamos estar já com o tempo de voo que tivemos retidos aqui no aeroporto. Eu volto com mais vídeos, eu vou falar com as pessoas que temos que denunciar, porque há pessoas, há crianças que vocês acabaram de ouvir, é medonho o que está a acontecer aqui. Isso não se faz. Há muitas crianças e pessoas que já foram atendidas por médicos, há aqui o pessoal da saúde sim. O problema é a forma como eles não estão organizados e a forma como dão-nos a poder indicar. Podem ver, é gritante a falha que estamos atrás. Tchau, tchau.